Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a revisão dos 6 mil quilômetros, revisão efetuada semana passada. O valor gasto, o valor investido na revisão foi de R$ 181,00, vou colocar aí na tela para vocês a nota fiscal. Revisão foi efetuada no único dia, deixei pela manhã e peguei após o almoço, na concessionária Honda, onde foi trocado óleo, anel de variação, filtro. Bom, eu perguntei se não era necessário, né, fazer o balanceamento das rodas. Aí o consultor disse que não, disse que estava tudo ok. Só se talvez na próxima revisão, que é com R$ 12.000,00, seja necessário. Bom, se alguém tiver informação, coloque aí na descrição do vídeo. Se é necessário fazer o balanceamento e sim com qual quilometragem mais ou menos que é feito. Por que eu fiquei na dúvida? Porque carro, toda vez que você leva para fazer a revisão, no caso a cada 10 mil quilômetros, é feito o balanceamento e o alinhamento. Pai, esse trânsito está carregado, hein. Agora são 2h42 da tarde. É isso aí, São Paulo sendo São Paulo, não tem jeito. Tudo mais, tudo ok. Checou lá alguns itens, conforme o PEDS no manual. Alguns itens para checar, está tudo ok. Bom, a moto também nunca teve nada, nunca teve nenhuma avaria, nunca teve nenhuma ocorrência, né. Só uso combustível, na grande maioria das vezes, o pódio, né. Só se eu preciso abastecer e não encontro um posto com gasolina pódio, eu acabo colocando uma outra gasolina, mas uma gasolina aditivada, né. Então, assim, essa PCX, ela nunca, nunca bebeu combustível que não seja pódio ou aditivado. E posso garantir que 90% do abastecimento foi com gasolina pódio. Fica bastante atento, olha esse trânsito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. 100km, muito facilmente. Rapaz, é rapidinho para se deslocar, né. E como é prático. Olha, se tiver esse carro, vai ficar parado aqui, ó. E aí, ó. E aí, deu para aproveitar o semáforo, devagarzinho aqui. Tá certinho, viu? Esse aí é esse amigo de Santiago, com a Kombi. E é isso aí. Daqui a pouquinho eu estou chegando no meu destino. Porque eu estou perto do Allianz Parque, o estádio aí do Palmeiras, né. Tá próximo. Deve estar no máximo aqui, um quilômetro de distância. Acho que nem isso. Olha o trânsito, hein, ó. E aqui nós vamos passando. Com atenção, né. Desviando aqui. Ficar atento para não pegar nenhum retrovisor. Esse aí também é bem xarope. Acabou de sair ali do estabelecimento, cruzou. Foi para a faixa de ônibus, voltou. E aí, ó. Por mais que esteja, por mais que esteja, esse solzão aí, está frio. Tipo, é só ver as pessoas aí, ó, circulando na rua. Todo mundo de blusa, agasalho. Tá vendo? É isso aí. Então, já fiz duas revisões com a PCX. Primeira com seis meses. Não me recordo muito, mas quando... Eu vou mandar uma foto aí do manual. Eu acho que com seis meses ela estava com... Acho que eu rodei uns 1500. Acho que não chegou a 2000 quilômetros. E agora completou dois meses. Completou 12 meses. E também aos 6000 quilômetros. Então, acabei que... Ficou justo aí, né. Foi por tempo, por quilometragem. Mesmo valor as duas revisões. 181 reais. Feito a mesma substituição, a mesma troca de óleo. Idêntica as duas revisões. Olha o Landau aí, ó. Tá bonitão com a placa preta. Olha o Allianz Parque aqui, à esquerda. Esse prédio aqui, o estacionamento. E ali ao lado está o estádio. Tiozão quer passar com tudo aí. Vamos passar, Tiozão. Vai lá. Tô de verde. Parecendo a tartaruga ninja de verde. Vamos lá, tentar aproveitar aqui o semáforo aberto. Aqui vai dar tempo, vai dar... Meu Deus do céu, gente. Também no celular, dirigindo. Não é brincadeira não, viu. Não é brincadeira não, não é brincadeira não, 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 é brincade aqui eu vou passar em frente o CT do Palmeiras e do São Paulo rapaz, está desnível ali é isso aí meus amigos um breve comentário sobre a revisão vou colocar a imagem da nota fiscal pra vocês vendo o que foi feito e os valores rumo a próxima revisão olha o CT do Palmeiras aí é isso aí e aqui ao lado é o de São Paulo do nosso tricolor amado, querido tri-mundial, tri-libertadores olha aí de um lado um clube aqui, um time que tem três campeonatos mundiais tri-mundial e do outro lado um que não tem nenhum é muita desigualdade né rapaz é muita sacanagem né aqui é o do tricolor aí olha lá a casa do tricampeão mundial é isso aí meus amigos vou encerrando esse vídeo por aqui um grande abraço a todos fiquem com Deus é isso aí é isso aí